Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Meditação Falar com Deus Hoje, 17 de janeiro de 2023 Nossa única esperança Para que sejais irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa Entre a qual resplandeces com astros no mundo Filipenses, capítulo 2, verso 15 Satanás imprime na mente a ilusão de que não existe um diabo pessoal E as pessoas que creem nisso não se esforçam para resistir e combater o que não existe E os pobres e cegos mortais finalmente adotam este pensamento Tudo o que existe está certo Não reconhecem regra alguma que possa lhes controlar a conduta Satanás leva muitos a crerem que a oração a Deus é inútil E apenas uma formalidade Ele sabe muito bem como a meditação e a oração são necessárias A fim de manter os seguidores de Cristo dispersos para resistir as astúcias e os enganos satânicos Suas ciladas desviarão a mente desse importante hábito Com o objetivo de que a alma não se apoie no Todo-Poderoso Em busca de auxílio e forças para resistir os ataques do mal Nada a não ser profunda experiência individual Nos capacitará resistir a prova das angústias e tentações que teremos de enfrentar na luta cristã Quase sempre nos sentimos bem quando tudo corre suavemente Mas quando as dúvidas atacam a alma e Satanás cochicha sugestões infernais A defesa desaparece e logo cedemos as seduções do tentador Mal fazendo um esforço para enfrentá-lo e expulsá-lo Ter bons impulsos não é suficiente A alma deve se fortalecer pela oração e pelo estudo das escrituras Cristo é a nossa única esperança Vá a Deus em nome daquele que deu a vida pelo mundo Descanse na eficácia do sacrifício expiatório Demonstre que a alegria e o amor divino habitam em você E que por isso a sua alegria é completa Amém? Vamos orar? Oremos Santo e Glorioso Deus Não deixa Senhor que nós venhamos esquecer que Tu és a nossa única esperança Que nós possamos acreditar sim Que existe um diabo e que ele é o perturbador da nossa paz E quer nos tirar o direito que Tu veio nos conceder através do Teu Filho O direito à salvação Pai Santo e querido Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Vem Senhor nos encher do Teu Espírito Santo E nos dá a certeza De que Tu está conosco todo o tempo nos livrando do mal Porque Senhor nós sabemos Tu és nossa única esperança E em Ti confiamos Pai Santo e querido Que nesse dia Tu possa nos livrar de todo o mal E que a nossa mente possa estar constantemente ligada a Ti Te pedimos essa bênção e Te agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Amém